Olá meus amigos do YouTube, vocês estão bem? O Davi ganhou a prova do finalista e ainda levou aquele carrão da Chevrolet Momento muito emocionante foi quando ele ajoelhou e agradeceu a Deus Toda honra e toda glória a ele, né? O menino merece Deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal para nos ajudar Valeu gente!